Fala, meus cachorreiros! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Rafa Leixo. E nesse vídeo bombástico, né, eu separei algumas dicas pra que vocês possam aí ter um pouco mais de consciência de como o corona pode interferir na nossa vida com os nossos cães. E aí você deve estar se perguntando, mas quem é você pra falar sobre o corona, sobre vírus, etc e tal? Gente, eu sou o Rafa Leixo, adestrador e trabalho com comportamento de cães. E eu venho ensinando pessoas a educar e melhorar a sua qualidade de vida com os seus cães resolvendo os problemas comportamentais que esses cães causam na casa dessas pessoas. Eu tenho mais de mil alunos e uma delas é uma grande parceira minha. O nome dela é Roberta Veiga e ela é médica veterinária. E ela deu uma baita aula sobre coronavírus. E eu tô retirando algumas das dicas que ela deu pra gente nessa aula gigantesca pra abrir aqui pra você. Se você tiver a fim de assistir essa aula completa com ela falando, com as dicas que ela deu, aqui embaixo vai ter um link e esse link vai te levar pra essa aula com a Roberta Veiga com mais de uma hora de duração fantásticas. Nesse vídeo aqui eu vou abrir pra vocês algumas das perguntas que vocês mais fizeram e como que a gente pode se prevenir e prevenir o nosso cão também. Fica ligado que as pessoas estão achando que os cachorros não transmitem. Vou te explicar o que que tá acontecendo. Bom, vamos lá. A primeira coisa que eu marquei aqui é o seguinte. As pessoas estão querendo saber se o cachorro pega ou não pega, se o cachorro transmite ou não transmite. Isso é uma matéria que um cachorro na China foi testado positivo pra corona. Exatamente. Sabe por que? O dono desse cachorro estava com corona. Automaticamente aquele cachorro também estava. O que acontece é que o vírus, ele não age da mesma forma no organismo canino, no organismo do nosso bicho, do nosso pet. Ele age de forma diferente e ele não é espalhado. Então o nosso cachorro não tem a capacidade de espalhar esse vírus da mesma forma que a gente. Se você tiver com corona, muito provavelmente se fizerem o teste no seu cão vai dar positivo também. Porém, do jeito que o vírus evolui em você, ele não evolui no seu cachorro. Beleza? Se eu estou com corona, o meu cachorro transmite corona? Gente, se você está com corona, o que ficou muito bem claro é o seguinte. De pessoas que estão com corona, é muito fácil de ser transmitido pelo toque e pela saliva e pelo contato. Por quê? Vamos supor que nessa caneta. Eu estou com corona nessa caneta, eu peguei na caneta. Se você for lá e pegar na caneta, você vai estar com o corona na mão. E se você fizer assim, pum, pegou. Então, muito cuidado, o seu cachorro pode ser um meio de transporte para esse vírus. Ou seja, você está com corona, passou a mão no seu cachorro, foi uma pessoa na sua casa, passou a mão no seu cachorro, pegou o corona que estava no seu cachorro, pum, passou na cara, corona neles. Então se você está com corona, o ideal é que você não saia de casa e que continue a fazer tudo o que está sendo pedido. Lavar as mãos da forma correta, passar álcool gel e assim sucessivamente. Não ter contato com outras pessoas, ficar realmente meio que se conseguir ficar isolado das outras pessoas para que o vírus não espalhe, beleza? Eu tenho cachorro e eu preciso passear com o meu cachorro, eu tinha uma rotina de passeio. E como é que eu faço? Gente, se você tem uma rotina de passeio com o seu cachorro, não precisa parar essa rotina de passeio. Só tente alterar os horários para horários que tenham menos pessoas na rua. Ou bem cedinho, mas bem cedinho mesmo, porque em torno de 7, 8 horas é o horário de maior pico de movimento. Então é o horário que elas estão mais na rua saindo com os seus cachorros. Ou bem à noite, que é um horário legal também. E evitem que as pessoas passem a mão no seu cachorro. Se você vai sair para passear com o seu cachorro, você vai sair para passear. E não para ficar socializando. Por quê? Se essa pessoa tem o corona, tocou no seu cachorro, você voltou para casa. Entenda aqui, você está saindo para passear para que ele tenha um gasto de energia físico. Agora, se você está com o corona, o que você faz? Use e abuse de enriquecimento ambiental. Gaste energia do seu cachorro mentalmente. Aproveita esse momento que você está em casa para treinar o seu cachorro a fazer coisas quais ele não fazia, quais ele não sabe fazer. Então use esse momento que você está de quarentena para intensificar os treinamentos do seu cachorro. Isso vai fazer com que ele gaste energia. Do mesmo jeito que a gente tem que fazer a nossa higienização das mãos, evitar tocar nas coisas. Para a gente falar para o nosso cachorro, é difícil. E principalmente para a gente que está levando o nosso cachorro a passear. Então, o ideal é que nós também façamos a higiene dos nossos cães ao voltar do passeio. Cuidado, não vai usar álcool 70 gel no seu cachorro. A dica que a Roberta Veiga, médica veterinária especializada, deu é que não pode passar álcool gel 70 no seu cachorro. Então, você vai em algum pet shop, você vai em alguma farmácia, compra um lencinho umedecido e toda vez que você voltar do passeio, você higieniza principalmente as patas do seu cachorro. Por quê? Se ele pisou no corona lá na rua, sei lá, a pessoa tossiu, deixou o corona lá, ele pisou no corona, ele traz o corona para dentro da sua casa. Então, você vai higienizar para matar esse corona que está no seu cachorro. Essa é a nossa terceira dica. E a quarta dica, eu já até dei algum pitaco dela aqui, é evita, ou posso ser mais radical, não leva o seu cachorro para parcão. O parcão geralmente tem mais de um cachorro, tem outro dono lá com outro cão. Então, aquele outro dono pode ter deixado alguém passar a mão no cachorro dele e o corona pegou nele, que encostou no seu cachorro, que cheirou em você. Então, quanto mais você evitar que o seu cachorro tenha contato com outras pessoas e principalmente com outros cães, melhor vai ser para você, melhor vai ser para o seu cachorro e menos risco você corre. Deixe a sua curtida, curte esse vídeo, tá? Eu acho que é muito importante você espalhar essa informação, principalmente para quem é cachorreiro. Então, compartilha esse vídeo nas mídias sociais, tem um botão aqui embaixo para você compartilhar esse vídeo. Além disso, está rolando diariamente muitas dicas sobre esse tipo de problema de corona, sobre as notícias, eu sempre posto aqui no meu YouTube. Clica aí, se inscreve no canal, liga o sininho para que ele badalhe toda vez que tiver uma informação nova, toda vez que tiver um conteúdo novo aqui para você. E uma outra coisa, se você tiver alguma dúvida ainda sobre o corona ligado a cachorro, pode deixar nos comentários aqui. Eu e a Roberta, a gente vai fazer de tudo para responder a sua dúvida. Ela está comigo nessa e a gente está aqui para disseminar a informação e a informação correta para que as pessoas evitem pegar o corona. Beleza? Então, é isso. Eu fico por aqui. A gente se vê então num próximo vídeo. Fui!